Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é aquele vídeo de três mitos e uma verdade Meu relógio tá do lado errado. Três mitos e uma verdade E é aquele vídeo que eu conto pra vocês três coisas que tem uma galera que acha que é um mito Mas na verdade são três coisas que as pessoas acham que são verdade e na real é um mito E uma coisa que as pessoas acham que é verdade, mas é um mito, beleza? Então, se você curte essas curiosidades, ficou meio confuso com essa minha explicação, sempre me embolo Mas você vai entender aí durante o vídeo Se você curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, você tá num lugar certo Se inscreve aqui no canal, que é de graça e não paga nada É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo, escrito inscreva-se Primeira afirmação é Não tem como clarear virilha e axilas escuras Isso é um mito ou uma verdade? Tem muita gente que acha que isso é uma verdade Tipo, cara, minha axila é escura, minha virilha é escura, já era, não tem como clarear Gente, isso é um mito Existem sim formas de você clarear tanto a sua axila quanto a sua virilha O que acontece? Essas são partes que às vezes elas ficam escurecidas Tem dois motivos Uma é irritação e o outro é atrito Então, são duas coisas que podem escurecer axila e virilha A irritação, de repente, é algum produto que você esteja usando É, sei lá, de repente você raspou a axila e aí é o produto que você tá usando à base de álcool Pode dar aquela escurecida ou é o atrito, né? De repente você tem muito atrito na virilha ali porque sua perna é grossa e tal Então, acaba ficando mais escurecido e mais manchado Gente, existe sim formas de você clarear Existem algumas formas, eu vou dizer uma só aqui Porque já tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre como você clarear a virilha e as axilas Eu vou deixar esse vídeo aqui no card Mas uma das formas é você hidratar essas áreas Então, provavelmente, esse ressecamento junto com o atrito pode estar causando esse escurecimento Então, você hidratar bem, usar hidratante nessas áreas vai te ajudar a clarear a virilha e as axilas também Se o caso da sua axila for dela ser escurecida por conta de atrito Enfim, essa é só uma das formas que você pode clarear Mas vai lá no vídeo caso você queira saber como clarear Porque lá no vídeo eu dou outras dicas de como você fazer pra evitar E também pra você clarear as suas axilas e a virilha Outra afirmação é o seguinte Quem faz skincare todos os dias em casa de manhã e à noite Não precisa fazer limpeza de pele Isso é um mito E isso é um mito tão grande que eu caí nessa Cara, olha só O skincare que a gente faz em casa é uma manutenção É como se fosse escovar o dente A gente escova os dentes todos os dias Mas isso não quer dizer que a gente não precisa fazer uma limpeza no dentista Sabe? Aquela limpeza que ele vem com jato, vai passar flor Nos seus dentes Porque uma coisa é a manutenção, né? Que a gente vai fazendo em casa Aquela manutenção preventiva E outra coisa é você fazer o check-up geral no médico A limpeza de pele e o skincare é a mesma coisa Skincare é como se fosse nosso escovar o dente E a limpeza de pele é como se fosse a limpeza, né? Que o dentista vai fazer no dente Uma coisa não exclui a outra A gente precisa fazer o skincare em casa Porque a gente vai fazer a manutenção Vai tirar a oleosidade da pele Vai manter a pele equilibrada A questão de oleosidade E vai hidratar essa pele Então isso vai ajudar a gente a prevenir algumas espinhas Mancha na pele Ressecamento Fazer tratamento de rosácea Então são algumas coisas que a gente vai fazendo em casa Como prevenção e uma manutenção Mas é indicado de 15 em 15 dias Fazer uma limpeza de pele Num profissional Numa clínica de estética Numa dermatologista Porque ela vai fazer uma limpeza mais profunda Esse skincare Ela é uma limpeza mais superficial E subsuperficial A limpeza de pele não É uma coisa um pouco mais, sabe? É uma coisa mais abrasiva Uma coisa mais agressiva, entre aspas, né? Que ela vai ali, vai extrair Se você tiver algum cravo que esteja já ali Muito encravado, né? Muito tempo em você Então às vezes aquele cravo fica duro E a gente ficar futucando isso em casa Não é uma boa opção Pode deixar mancha Pode ser que a gente não consiga tirar tudo E aí o cravo que poderia numa limpeza de pele Sair e resolver o problema Aquela coisa que fica voltando sempre Então é importante fazer uma limpeza de pele Com uma certa periodicidade Eu falei que eu mesmo caí nesse mito Por quê? Eu fazia skincare em casa E fazia alguns procedimentos na dermatologista Tipo procedimento pra clarear Luz pulsada Microagulhamento e tal E eu achei que com isso Eu não precisava mais fazer limpeza de pele Até que um dia eu cheguei pra ela e falei assim Cara, mas a minha pele, sei lá Ela não tá com vício legal Não sei o quê Tô achando que tá com algumas espinhas Alguns cravos Aí ela olhou e falou assim Qual foi a última vez que você fez limpeza de pele? Eu falei Então, depois que eu comecei a fazer os tratamentos aqui Eu não fiz mais limpeza de pele Aí ela falou assim Não, Thiago Limpeza de pele é independente desses tratamentos Pra tirar mancha Uma coisa não substitui a outra E nem mesmo skincare Então tá aí Isso aí Quem falou foi uma dermatologista A doutora Mariana Que é a minha dermatologista Que eu me trato com ela Tem vários vídeos com ela aqui no canal Segunda afirmação é A rinomodelação Substitui a rinoplastia Isso é uma verdade ou um mito? Me conta aí o que você acha? Isso é uma verdade barra mito, né? Depende da sua... Do que você queira mudar no teu nariz A rinomodelação Eu já até fiz Tem um vídeo aqui no canal Mostrando pra vocês como é que é É você fazer uma harmonização No seu nariz Com ácido hialurônico E com botox Geralmente o botox Ele é aplicado Vamos supor Se você... Se o seu nariz abre muito Quando você fala Quando você ri O profissional dá um pontinho de botox De cada lado Porque vai paralisar o músculo aqui Então quando você falar Quando você ri O seu nariz não vai abrir mais Outra coisa também que o botox faz É dar uma empinadinha no nariz O meu nariz Quando eu falo Ele fica puxando assim pra baixo Quando eu vou rir também Às vezes na hora que eu vou rir O nariz vai Puf, cai O profissional vem aqui no meio Cara, dói pra cacete Mas fica bom Dá um ponto aqui de botox Aqui no meio do nariz Aqui ó E dá esse ponto de botox Que isso ajuda a dar uma empinada No nariz E tem também a questão De aplicar o ácido hialurônico Se você tem aqui A glabela Que é isso daqui ó Esse ossinho aqui em cima Ele vem aqui Vem com o ácido hialurônico Preenchendo E aí some essa glabela Porque ele preenche aqui O fundinho que fica aqui Enfim Tem um vídeo aqui no canal Que eu mostro Essa questão da rinomodelação E a rinomodelação A gente faz E tem um prazo Depende de cada caso Do que você fizer Mas geralmente Fica de 6 a 9 meses Já a rinoplastia É uma plástica Que você faz no nariz Então ele vai cortar Não é que vai dar um pontinho Vai preencher Não Vai cortar ali o seu nariz Vai lixar o osso Vai diminuir Então a rinomodelação Ela não substitui a rinoplastia Mas existem casos Que não é indicado Tipo no meu caso Eu não preciso fazer uma rinoplastia Não preciso fazer uma plástica No nariz É só dar uma levantada Então eu posso De 6 em 6 meses E dar um ponto aqui Com o botox Que é muito menos evasivo Que uma plástica Tipo deu ponto ali Acabou Vou pra casa Tá tudo certo Mas é diferente De repente quem tem Um nariz grande Se incomoda E quer diminuir Aí no caso Você precisa fazer Uma rinoplastia A rinoplastia Que é a plástica Não tem vídeo aqui no canal Mas a rinomodelação Tem vídeo aqui no canal Falando preço Mostrando todo o procedimento Então vou deixar aqui no card Vai lá dar uma olhada Última afirmação Vocês já sabem Que é um mito pela lógica Nessa eu falei Que são 3 mitos e 1 verdade Já falei a verdade aqui Que foi barra mito A da rinoplastia Então essa próxima aqui É um mito Que é o seguinte Fazer aplicação de enzimas Na barriga Faz a sua barriga Ficar definida Sem você precisar treinar Gente Isso é um mito Aplicação de enzima Isso ele não faz milagre Eu já fiz aplicação de enzima Na barriga Então eu posso dizer Isso com propriedade A aplicação de enzima Ela vai dar uma ajuda Pro seu corpo Eliminar a capa de gordura Ali né A gordura que tem ali Entre a sua pele E o teu músculo A aplicação de enzima Vai ajudar a eliminar Essa gordura Pro seu músculo Aparecer com mais facilidade Mas uma coisa Não elimina a outra E a aplicação de enzima Ela dá resultado Se você estiver fazendo Uma boa dieta Uma boa alimentação E se você estiver treinando Se você estiver comendo Igual uma capivara raivosa E não estiver treinando Cara Fazer a aplicação de enzima Meu amigo Me desculpa Não vai dar resultado Nenhum pra você Você não vai perder Nenhum tipo de medida Por conta disso A aplicação de enzima É um procedimento Que a gente faz aliado A uma boa dieta E uma boa rotina de treino Beleza? Então não cai Eu sei que tá chegando o verão Tá todo mundo querendo ir pra praia Sarado Sinistro ali Com o abdômen Mas ó Não cai nessas divulgações De marketing aí Dizendo que a aplicação de enzima Vai te dar um abdômen sarado Definido pro verão E tal Não vai Só a aplicação de enzima Não faz isso Eu senti muita diferença Quando eu fiz a aplicação de enzima O que me incomodava muito Era aquela gordura Que fica Aquela gordura localizada Em volta do umbigo E isso diminuiu bastante Quando eu fiz a aplicação de enzima Eu fiz duas sessões E aí agora Eu vou dar continuidade Agora que eu mudei Aqui pra São Paulo Vou gravar vídeo aqui no canal Falando sobre isso Mas eu já costumo mostrar isso Lá no meu Instagram Beleza? Mas aqui no canal Também tem um vídeo Da primeira aplicação de enzima Que eu fiz lá no Rio de Janeiro Vou deixar o link aqui em cima Vai lá que nesse vídeo Eu explico mais sobre isso Se você assistiu esse vídeo até o final Comenta aqui embaixo Não tem milagre Que eu vou saber Que você assistiu até o final Me deu essa moral Que isso é muito importante pra mim Lembrando que aqui no canal Os dias de vídeos são Todos os domingos Terças e quintas E se você quiser fazer parte Da lista de transmissão no WhatsApp Do grupo lá do Telegram Os links estão aqui na descrição do vídeo Vai lá dar uma olhada Beleza? Então é isso A gente se vê no próximo vídeo Fui!